Estamos de volta agora premiado no ar E a gente vai lá para o Amazonino Mendes, não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Atenção, alô Valeu o telefone que está picotando Porque a culpa é da companhia telefônica e não do nosso espectador Fala com a nossa produção, ganhou, vem buscar amanhã Olha só gente, vamos embora para a nossa ronda policial do programa da comunidade Ronda policial começa agora E o mandante da chacina na compensa que deixou 6 mortos e 9 feridos Foi preso ontem pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas O homem é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na Praça 14 Ele está preso em um local sigiloso Quem traz os detalhes para a gente na tela é o Juscelio Juscelio Paiva Pois é Márcia, hoje faz exatamente uma semana que a insegurança se espalhou aqui pela área da compensa É porque hoje faz 7 dias da chacina que deixou 6 mortos e mais 9 feridos Aqui no Centro Social Urbano da compensa 2 na zona oeste da capital E ontem o sistema de segurança pública aqui do Amazonas Por meio da força-tarefa coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado Prendeu um homem, o Andrei de Souza Guabiraba Esse que aparece na imagem e que ele é conhecido como Buiu de 36 anos De acordo com a polícia, ele é um dos principais mandantes da chacina E foi ele que coordenou o grupo que chegou aqui armado com fuzil E fez essa verdadeira chacina aqui no CSU Segundo a polícia, esse Buiu é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas Lá na área da Praça 14, na zona sul da capital Ele foi preso ontem lá no centro de Manaus com R$ 1.600 em dinheiro A polícia disse que o Buiu está preso em um local sigiloso Que não deve ser divulgado para que a segurança dele seja preservada Mas a polícia também falou que o Buiu não está colaborando com as investigações E alega que não tem envolvimento nessa chacina aqui da compensa Só que a polícia disse que ele tem tudo a ver Porque na semana passada, no dia da chacina, no último dia 12 Ele foi quem coordenou essa ação aqui na compensa Depois da morte de um outro homem lá na área da Cachoeirinha Que esse homem também era conhecido como Buiu O rapaz que era ex-presidiário e foi identificado como Jorge Alberto Barreto Foi morto também a tiros lá na área da Cachoeirinha E segundo a polícia, foi uma morte por engano Em retaliação, o Andrei veio até a compensa com o grupo armado E matou seis pessoas e deixou outras nove feridas Então, a polícia disse também que essa ação ocorreu depois de um racha Entre os próprios membros de uma facção criminosa A facção criminosa que é coordenada pelo narcotraficante José Roberto Fernandes José Roberto da Compensa Que está preso em um presídio de segurança máxima lá no Paraná Márcia, a SSP disse que a investigação deve continuar Para tentar identificar e prender os outros envolvidos nessa chacina Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Juscelio Paiva Com toda certeza a polícia para poder prender alguém tem vários indícios Então não é fácil não E ninguém vai prender ninguém por engano assim Vamos continuar com a nossa ronda policial Um homem foi morto com vários golpes de martelo na cabeça Segundo informações da polícia O principal motivo do crime teria sido uma dívida O autor das marteladas, dessa brutalidade Foi preso em flagrante Vamos ver Este homem chora a morte do irmão No chão, as marcas da violência Ivanildo Xavier Bastos, de 29 anos Foi assassinado neste bar enquanto bebia Como foi que o crime aconteceu? Eu não vi quando eu estava com ele Quando eu cheguei lá de casa Quando eu vi ele estava morto, esbagaçado Ele estava só o sangue na cabeça dele E estava comigo ele Eu não vi, eu não vi com o atalho Ele, não vi nada Eu acho que a polícia Alguém estava aqui no recinto Onde foi morto Que alguém conhece alguma coisa Segundo informações da polícia O principal motivo seria por conta de uma dívida De acordo com a polícia O suspeito do crime José de Assis Miranda, de 50 anos Fugiu do local Mas foi localizado minutos depois e preso Ele ficará à disposição da justiça É essa a humanidade Essa é a humanidade É assim que o ser humano é Acha que pode matar outro por causa de uma dívida A gente segue com a nossa ronda policial Olha só que absurdo Um homem de 43 anos Foi preso Suspeito de tentar estuprar Uma menina de 10 anos Em um dos apartamentos do Viver Melhor Na zona norte da capital Quem traz de novo esse destaque pra gente E conta pra gente essa história É o Juscelio Paiva Pois é Esse homem que aparece na imagem É o Alessandro dos Santos Rocha De 43 anos Ele foi preso no início da tarde de ontem Lá na primeira etapa do conjunto Habitacional Viver Melhor Na zona norte da capital E segundo informações da PM Ele tentou estuprar Uma criança de 10 anos Em um dos apartamentos O homem foi preso pelos policiais militares Da 26ª Companhia Interativa Comunitária Depois que a mãe da criança Acionou a polícia Segundo a PM O Alessandro Pegou a menina de 10 anos E levou pra um dos apartamentos E tentou estuprá-la A criança conseguiu correr E contou a situação A mãe que acionou a polícia O Alessandro foi preso Ainda em via pública Ele foi apresentado Aqui na delegacia especializada Em proteção A criança E ao adolescente Onde foi autuado em flagrante Pelo crime de estupro Tentado Ainda hoje Ele deve participar De uma audiência de custódia Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Juscelio Paiva Eu só não fico com pena Porque foi preso por estupro Só não fico com pena A gente vai encerrando O nosso programa da comunidade A gente fica por aqui Mas amanhã tem o que? Tem na minha casa agora Com o Emerson Santos E ele vai lá Para o São Geraldo Zona centro-sul da cidade Estaremos lá Acompanhando você Que está aí do outro lado E prepare-se Você vai ganhar prêmios Das lojas Salmo 91 Desde que acerte A resposta A pergunta que a gente vai fazer Só amanhã Porque a gente não conta Antes não a história A gente só conta no dia Um grande beijo pra você A gente se vê amanhã Tchau